Alô, rapaziada, boa tarde. Tá tudo bem aí com você? Tudo tranquilo? Hoje nós vamos falar sobre os classificados de ontem. Santos e Corinthians estão às oitavas. O Santos, ai, deu aquele frio na espinha, mas conseguiu se classificar, né? A gente vai falar também sobre a preparação do Verdão, que joga hoje pela Libertadores, e sobre as novas regras do futebol. Então, você já pode participar com a gente. Mande o seu SBT Zap aqui, 018-991-4378-91. Como eu falei que nós vamos falar das novas regras aqui, eu convidei hoje meu querido amigo Lucas Sossai. E o Lucas é educador físico. E, aliás, é também... Ô, Rafa, eu não sei, Rafa. O Rafa é o nosso produtor aqui, ele tá ouvindo, tô ouvindo ele aqui no ponto. Pra dizer, tem que ser corintiano pra participar do programa? Só corintiano que participa do programa, Rafa? Hã? É o que dá audiência. O que é isso? Mais um corintiano aqui. Mas é o que o Serginho falou, é o que dá audiência, né? É o que dá audiência. É o que dá audiência, é. Ah, é? Não tem corintiano, não tem problema. Então, apita aí pra começar o programa, vai. Olha, pra educador físico manja, né? É, educador físico conhece, não tem disso. Tem que ter o jeito. Legal, gente, tem o jeito. Mas que bom, você veio pra falar das regras, mas eu quero aproveitar você aqui, porque eu sei que você gosta muito de futebol, é um cara que vive futebol, pra gente falar também da rodada da Libertadores. Libertadores, nós vamos mostrar aí os resultados pra você, desta, da Libertadores ontem, mas vamos antecipar aqui o Jorge Wisserman 3, o Atlético Paranaense 2, o Atlético perdeu, né? Perdeu. Perdeu o jogo. O Alianza Lima perdeu do Internacional 1x0. 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 O gol do Moledo. Isso. E o LTU ganhou do Flamengo de 2x1. O pessoal de casa tá vendo aí que nós estamos mostrando o resultado, passando a todo momento aí. E aí, Lucas, essa rodada da Libertadores 2, quem mais perdeu nessa rodada? Eu acho que quem mais perdeu foi o Flamengo, porque ele, como favorito do grupo, vai deixar pra decidir ir fora de casa na última rodada. O que não é fácil, né? O que não é fácil. Eu também acho. Foi bem complicado mesmo esse resultado, viu, Hernandes? Até porque o Flamengo agora vai decidir contra um Penharol no Uruguai, o Penharol tava praticamente desclassificado desse grupo, e agora o Penharol vai jogar em casa, precisando da vitória, e o Flamengo precisa pelo menos do empate. Então, ontem o Flamengo acabou se complicando nesse jogo mesmo, porque ele tava bem no jogo, né? E acabou se complicando bastante. Agora passou a classificação até... Esse jogo no Uruguai, né, Lucas? Vai ser aquele jogo pegado, brigado, vai ser pegado. Isso aí é uma promessa uruguaia, né? Ó, a gente vai tentar a classificação dando a vida, a morte, mas a gente vai pra cima de qualquer um. Lembrando que aqui no jogo do Brasil teve aquela briga de torcida que inflamou todo mundo, então vai ser um jogo pegado lá no Uruguai. E o Penharol ganhou. É, o Penharol ganhou aqui, né? No Maracanã. E acabou ganhando no Maracanã. Então, realmente, pro Flamengo, eu acho que a coisa complicou muito. Agora pro Inter, né, Hernandes? O Inter foi bem, hein? Foi bem, já tá classificado em primeiro lugar. Tá concorrendo com o Cruzeiro pra ser o líder do... Geral. Geral. O Cruzeiro até agora é 100% de aproveitamento, né? Tá muito bem o Cruzeiro. Agora, nós vamos falar da Copa do Brasil. Copa, quase dancei o Vira hoje aqui. Você vê, você... Não, quase, quase. Quase dancei o Vira. Mas é o... Como é que eu falo? É o estilo suicida do Sampaoli. O Sampaoli. Tá ganhando de 2x0, ele vai pra cima, não quer saber, é pra jogar lá dentro, né? Então é complicado. Vamos fazer o seguinte, a gente vem aqui pro telão, a gente vai ver os jogos de ontem, esses dois jogos de ontem, primeira vitória do Corinthians ganhando pelo placar de 2x0 da Chapecoense e o Santos perdeu de 2x1, mas acabou se classificando. Vamos lá. Cheio de torcedores nas arquibancadas e de desfalques dentro de campo. Assim, o Corinthians entrou na Arena, em Itaquera, pra tentar reverter o placar favorável à Chapecoense, que venceu o primeiro confronto por 1x0. O timão não contou com 4 titulares. Entre eles, o atacante Gustago. No lugar dele, jogou Bocelli, que só precisou de 15 minutos pra marcar. Tirou o zagueiro, ajeitou, chutou e acabou com a vantagem do time catarinense. 1x0, Corinthians. O Alvinegro tentou ampliar com sornossa de falta. Pressionou a saída de bola adversária. Insistiu, de cabeça e pela direita. Do outro lado, o goleiro Cássio pouco trabalhou. Pegou esse chute no canto direito e essa cabeçada de Everaldo. Logo no início da segunda etapa, o Corinthians passou perto de marcar. Mas ninguém conseguiu completar esse cruzamento de Fagner. Faltou também pontaria pro Ralf. A Chapecoense tentou descontar de cabeça e de fora da área. Mas foi Matheus Vital, que tinha acabado de entrar no jogo, quem mandou pro fundo da rede. Corinthians 2x0. Depois de levantar a taça do Campeonato Paulista no último domingo, classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Um estímulo e tanto para a estreia no Brasileirão, que está logo ali, no próximo fim de semana. Brasileiro, no meu ponto de vista, tem que ser muito regular em casa, perder poucos pontos. Há jogos que de repente não vamos conseguir ganhar, mas também não pode perder. Você tem que sempre somar. Em outra partida pela Copa do Brasil, o Santos foi até o Rio de Janeiro, com a vantagem de dois gols no placar. Mas logo no início, Maxi Lopes ajeitou para Raul abrir o placar. Ainda no primeiro tempo, o zagueiro Ricardo ampliou. Mas na segunda etapa, o Santos foi para cima e diminuiu com um belo chute do lateral Jorge. Aos 49 minutos, o Vasco chegou a fazer o terceiro, mas o Bandeira anulou. Ainda deu tempo de Maxi Lopes perder esse gol, que levaria a decisão para os pênaltis. No final, mesmo com a derrota por 2 a 1, o Santos avançou para a próxima fase. Tá aí, você viu os melhores momentos dos dois jogos, tanto do Corinthians como do Santos. Vamos começar a falar do Corinthians com dois corinthianos que estão aqui. Sai um corinthiano e entra outro. Lucas só sai, que também é corinthiano e esse eu vou te contar, torce para valer. E aí, gostou do resultado? Ontem o Corinthians jogou um futebol diferente, futebol vistoso. O Corinthians jogou para cima, coisa que não é o estilo do Carilli. Dominou o jogo, foi sem surpresa. Não, não passamos por ontem não, foi tranquilo. Fez para o gasto, é aquilo que tinha que fazer. Fez para merecer, na verdade. Para merecer o resultado. Acho que foi. Por que o Carilli mudou um pouco essa mania de pensar? Porque ele precisava da vitória? Eu creio que sim. E jogando em casa, não vai para quem vai amarrar o jogo, né? Então, acho que ele foi para cima ontem, mudou o esquema de jogo um pouco ontem. Eu achei muito interessante o jogo do Corinthians. Ontem concordo com o Lucas, o Corinthians pressionou desde o começo, diminuiu os espaços de saída da equipe da Chapecoense, sempre buscando o ataque, ofensivamente pressionando a Chapecoense. E isso foi do começo ao fim. Eu achei que o Corinthians, depois que fizesse o primeiro gol, acabaria se retraindo um pouco. Não, continuou ofensivo, atacando, atacando, tentando tomar a bola. E construiu o jogo naturalmente. A vitória veio com naturalidade muito diferente de quase todos os jogos do Corinthians desse ano, quando eles construíram um jogo tranquilo mesmo. É, eu concordo com vocês, sei ser corintiano, mas preservando o bom futebol, ontem o Corinthians mostrou isso, jogou um bom futebol. Por quê? Perdeu muitos gols. Nós tivemos dois gols aí perdidos incríveis, né? Então, o placar poderia ser muito maior. Ontem poderia ser 4x0 para o Corinthians. Foi tranquilo. E dominou a Chapecoense. O que não acontece habitualmente nos últimos tempos com o Corinthians, ontem foi um jogo tranquilo, e era um jogo muito decisivo para o Corinthians. Dá para o comentarista dizer o seguinte, foi atípico o jogo. Foi atípico. Tomara que continue sendo assim. É, exatamente. Jogo gostoso, né? Jogo bonito de ver. Jogo gostoso de ver, verdade, gostoso. Bem atrativo. Bom, o outro é do Santos. E eu, como santista, vou dizer para vocês. Sofri, porque não foi fácil você ver o Santos perdendo de 2x0 no primeiro tempo, né? Já estava 2x0 para o Vasco. Olha, eu falei, se fizer um gol ainda no primeiro tempo para descontar, tudo bem, mas o nervosismo vai tomar conta no segundo tempo. Agora, não dá para discutir futebol com o Sampaoli. Ele pensa de um jeito velhete da gente. Se é o Carilli ontem, ele jogava 1x0, fica lá fora. Sampaoli não, foi até expulso, mas na ganância de querer fazer gols. Ainda bem que conseguiu fazer um para minimizar o prejuízo, né? O que vocês acharam? Então, o Sampaoli tem o jeito dele de jogar, né? É ofensivo, 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 tanto é que se você analisar o jogo, não teve muitas chances, mas o Santos foi superior no jogo. O Santos teve mais volume de jogo, mais posse de bola, os números mostraram isso, realmente. É o estilo dele, né? É o estilo dele. Quando começou o jogo, eu imaginei que o Santos ia amassar o Vasco. Assim, com 5 minutos, o Santos em cima e em cima. Eu falei, poxa, o Sampaoli não mudou o estilo, né, realmente. Mas aí eu vi que o Santos começou a se retrair, se retrair. A jogada ofensiva do Santos, Lucas, eu acho que o Santos tem essa dificuldade de não ter um jogador que segura a bola ofensiva. O bendito centroavante que falta para o Santos. A bola vai e volta, vai e volta. E aí o Vasco foi crescendo, crescendo, conseguiu construir o seu resultado numa falha primeiro do zagueiro e depois a falha do goleiro, na minha opinião. Acho que essa discussão do goleiro do Santos está ficando chata já, até porque o Vanderlei é mais qualificado, né, Renato? É verdade. E ontem não foi bem, né? E aí o Vasco construiu um 2x0 que dificultou a situação do Santos e para a sorte do Santos, e eu vou dizer que é sorte mesmo, o Jorge no segundo tempo conseguiu fazer esse gol, porque o Vasco continuou em cima e eu tenho certeza que muito Santista tirou aquela bola com o pensamento, com a mão do Marco López, porque ele tinha tudo para fazer aquele gol ali. Complicado. Agora, na verdade, naquele gol que aconteceu, estava impedido mesmo, né? Estava impedido. Sim, estava impedido. Estava impedido depois e está impedido, não dá para reclamar, estava impedido, não tem como. Você falou dos goleiros, ele tem o Everson e o Vanderlei, e pelo que o nosso goleiro fez ontem, eu não sei, eu acho que ele vai ficar com o Vanderlei. Mas eu acho que é uma opção do Sampaoli, ele está jogando a Copa do Brasil com o Everson e vai jogar o Brasileiro com o Vanderlei. Eu também acho que ele vai ficar com o Vanderlei para o Campeonato Brasileiro. Bom, já já nós vamos falar das novas regras do futebol. Mudou tudo, gente, mudou tudo agora. Eu acho que mudou para melhor. Opinião minha, vou antecipar. Eu dei uma olhadinha ali, eu não sei, mas eu acho que mudou para melhor. Vai ter mais volume de jogo agora. Vai ter mais tempo com a bola rolando. Com a bola rolando, eu acho que vai ser isso. Bom, eu vou só fazer um comercialzinho aqui, vocês ficam aí descansando, tomam água que já já eu volto. E para dizer que só me arrumo um corintiano aqui, mas eu tenho que dizer uma novidade para você que está em casa. Meu amigo, minha amiga, você mal consegue dormir pensando naquela dívida, não é? Está negativado no SPC, no Serasa, no banco, no cartório? Com problemas da hipoteca do seu imóvel ou alienação do seu veículo? Então vamos falar o português, claro. Você está precisando de ajuda, não é? Calma, calma. Para tudo tem solução, principalmente se a Líder Recuperadora de Créditos estiver ao seu lado. Olha, a Líder limpa seu nome, já na primeira parcela. Faz assim, ó, ligue agora mesmo para o número 0800-606-5072 que o pessoal da Líder vai ajudar a resolver o seu problema. Então, chega de noites mal dormidas. Ligue para a Líder Recuperadora de Créditos, agora mesmo, 0800-606-5072. Vamos dar uma horadinha nesse recadinho? Atenção, está negativado no SPC, Serasa, banco ou cartório? Com problemas na hipoteca do seu imóvel ou alienação do seu veículo? Vamos falar o português, claro. Está precisando de ajuda? Calma, para tudo tem solução, principalmente se a Líder estiver ao seu lado. A Líder limpa seu nome, já na primeira parcela. Ligue agora mesmo para 0800-606-5072. Chega de noites mal dormidas. Liga para a Líder. 0800-606-5072. Nós vamos para o intervalinho, é bem rapidinho, já já a gente vai mostrar para você as novas regras que vão começar agora, no sábado, no Campeonato Brasileiro. Já já. Não falei que era rápido? Estamos de volta com o SBT Esporte. Gente, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista está completando 40 anos e tem um recado especial para você que está construindo ou reformando a sua casa, o seu salão comercial. É muito importante você ter um profissional credenciado do CREA para acompanhar a sua obra. Ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, que é o CREA. Além disso, você deve exigir sempre a anotação de responsabilidade técnica, a ART. Se tiver dúvidas, é só acessar o portal do CREA www.creasp.org.br ou www.iaanap.com.br Eu sempre digo aqui, profissional especialista, olha, é sinônimo de segurança para a sua obra e muita tranquilidade para você. Bom, vou botar aqui com os meus amigos Lucas Sossay, que está aqui, educador físico, e com o nosso comentarista, com o Serginho Vitale. Para dizer o seguinte para vocês dois, olha, o volante, o Felipe Melo, do Palmeiras, falou com a imprensa antes do jogo de hoje sobre a preparação e o investimento aplicado no elenco. Ele gastou o espanhol dele ontem, viu? Lembrando que o Verdão encara o Melgar no Peru, 11 da noite hoje, com transmissão exclusiva pelo Facebook. Então vamos acompanhar aqui o que ele disse. O que eu acho que todos os atletas, os entrevistados, tem para responder é não, foi ótima essa situação, foi muito bom fisicamente, para isso, para aquilo. A gente vai saber se foi bom realmente depois do jogo, porque se nós vencemos, opa, vai ser mil maravilhas. Se nós não vencemos, nossa, para que serviu duas semanas? Então a gente espera que nós trabalhemos bastante, nós nos dedicamos bastante, e a gente está bem preparado, a gente espera realmente que a gente possa fazer tudo aquilo que nós fizemos nesses últimos dias aí treinando. Vamos a ver, o Paris Saint-Germain tem uma... gana, não sei quantos mil jones de euro, lânio não ganha na Champions League. La Juventus da hora saliu para a La Jax, que é uma equipe de ninhos. Então é claro que nós temos uma boa equipe e vamos tentar mostrar outra vez. Olha só, rapaz, gastou o espanhol dele. Olha que nós outros estamos aqui, gastou o espanhol da Juventus. Foi bem, foi bem, foi bem, rapaz. Mas também jogou na Espanha, né? Sim. Jogou na Espanha, tem que falar espanhol, não tem como, jogou lá. Agora, e aí? E disse uma coisa importante, né, Hernandes? E aí, esse jogo, como é que é? Ele disse que o time vai ser cobrado pelas duas semanas de treinamento, e o Palmeiras tem que mostrar alguma coisa hoje realmente, porque teve um bom período aí para o Filipão preparar o time para os jogadores. Tá, vocês dois, vocês dois como corintianos, acho que o Palmeiras... Não fica secando aqui, não, mas o Palmeiras ganha o jogo. Não, não, acho que o Palmeiras tem mais elenco, só que está precisando jogar mais futebol. Mas hoje eu acho que sai de lá com uma vitória de uns 2, 3 a 0 hoje. Tranquilo. Nossa, vocês acham... Fácil. É? Eu acho que é um jogo tranquilo para o Palmeiras. Vocês estão animados, estão mais animados que os palmeirenses hoje. Ah, eu acho que hoje é fácil para o Palmeiras. Legal. Vamos falar das regras do futebol, que vamos dar? Sim, vamos lá. Essa regras, vem para cá, que a gente trouxe aqui um campo improvisado aqui tudo, certinho, meio improvisadão, mas está aqui, é um campo que você vai ver aí. E nós vamos falar das regras que vão mudar. A International Football Association Board, olha só o meu inglês como é que está, que organiza as regras do esporte, desenvolveu algumas mudanças para tornar o jogo mais rápido e justo. Então nós estamos aqui, olha, dá para ver o gramado aqui tudo certinho. Vamos lá. Agora vamos abrir aqui para o telão, rapidinho, deixa eu ver no telão. A primeira mudança qual é? Mão na bola. A gente vai falar de mão na bola. Essa é complicada, hein, professor? Porque mão na bola, dentro da grande área, como é que vai ser agora? Dentro da grande área, toda vez que estiver beneficiando o ataque, para o jogo. Para o jogo. Para o jogo, mão na bola, falta. Foi intencional ou não? Para o jogo. Para o jogo. Para o ataque, beneficiando o ataque, para o jogo. Para o jogo. É a mão de mão na bola ofensiva, né, Lucas? Mas para o jogo, com o pênalti. Não, não, não. Se estiver beneficiando o ataque, é falta para o adversário. Falta para o time defensor. Ah, para o time defensor. O ataque não leva mais vantagem, teoricamente. Vamos dizer assim, tanto na parte intencional ou não intencional. Não tem mais essa vantagem. Acabou, o ataque não. Tá. E a interpretação? Então, a interpretação vai continuar a mesma coisa. O toque intencional continua a mesma coisa, toque intencional. Agora vai caber muito ao árbitro, mas se o árbitro percebeu que a bola bateu na mão, ou não intencionalmente, ou intencionalmente, ele para o lance. E aí ele vai marcar o pênalti, ou a falta. A falta ou o pênalti. Sim. Eu acho que essa vai ser a mais polêmica. Eu acho que eu estava até comentando com o Serginho no intervalo ali, eu acho que até a terceira, quarta rodada vai ser complicado para se adaptar ainda. É, eu também acho. Eu acho que essa é uma regra que vai ser mudada e provavelmente vai ser a mais polêmica. Isso. Vamos ver uma outra aqui. Vamos lá. Muda aqui o telão para mim. Cadê? Substituição. E aí nós vamos aqui para o campo para mostrar. Bom, o camarada caiu aqui, bem no meio do campo. Sim, sim. E ele tem que sair daqui na substituição e andar tudo isso, fazendo aquela cera danada, fingindo que está do meio da coxa, para sair, para ganhar tempo. E agora, como é que vai ser? Agora é o seguinte, o quarto árbitro ergueu a plaquinha lá, o cara tem que sair para o lugar mais próximo que ele tem. Ele tem os quatro cantos para sair. Se ele estiver nesse cantinho aqui, ele sai aqui. Sai aqui. Se o árbitro perceber que ele fez cera para querer atravessar, o árbitro pune ele. Acabando até o motivo de uma expulsão. Hoje ele tem os quatro cantos para sair. Essa é boa. Essa é boa. Essa é boa. Por que essa é boa, gente? Essa é boa porque vai ajudar a ter mais jogo. A ter mais futebol. Vai dar um dinamismo maior. Vai dar um dinamismo maior para o jogo. Sem dúvida. Eu acho que a intenção das alterações é para fazer o volume de bola ser maior. Ser mais dinâmico o jogo, né? Sim. Muito parado tudo. Então, acho que vai ter mais bola rolando a partir de agora. E que meia para com aquele negócio do jogador vir empurrando o outro para sair. Isso causa muita confusão. É isso mesmo. Verdade. Vamos lá, então. Agora, substituição. Falamos. Vamos lá no telão aqui, rapidinho. O pênalti. Isso para ajudar o goleiro. Acho que essa ajuda um pouco. Isso eu vou entrar na parte mais de educador físico. Eu acho que o goleiro podendo se movimentar, avançando um pé à frente, sendo que o outro está na linha, ele vai ter mais mobilidade para poder fazer o salto lateralmente, ou no canto, ou no alto. Para o goleiro, beneficiou muito para o goleiro. Mas ele tem que ter o pé na linha. Vamos explicar, então. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele vai estar na... Ele tem que ter o pé na linha. O pé na linha. O pé está na linha, os dois hoje. Tem que ser assim. Hoje. O que é que vai mudar? Agora ele fica com o pé na linha e o outro. O outro ele pode pôr para trás, para frente, no ar. Pode fazer o que ele quiser. Ele tem que estar com o fixo na linha. O restante é livre. É livre. Livre. Olha só. Para o goleiro é mais fácil. Melhor. Melhorou. Mais mobilidade, mais agilidade para sair para um canto ou para o outro. E o apoio, né, Lucas? O apoio, sim. O apoio. O apoio melhor também. Eu acho que quem ganha alguns é o Cássio, né? Mais ainda. O volume, né? O tamanho dele. O tamanho dele. Botar um pernão daquele lá. Vai ter o apoio mais firme. É aquilo que eu falei. Voltando para a educação física, ele vai ter mais agilidade, mais mobilidade. O salto vai ser maior, o pulo vai ser mais rápido. É melhor mesmo? Muito melhor. Muito melhor. Quando você está com os dois pés aqui para você dar impulsão. Se você está com o pé na frente, você tem mais. Você sai da posição estática, que você tem que posicionar para saltar, da posição que você está movimentando. Você pode ficar movimentando aqui, ó. A propulsão vai ser muito maior agora. Que bom. Vai ajudar o goleiro. O goleiro sofre no pênalti demais. Ah, o que é isso? Bom, vamos lá. Bola ao chão. Ah, essa é a famosa bola que bate no juiz. Hoje bate no juiz e o jogo continua. Continua. Tá, e agora? Bateu no juiz, bola no chão. Bola ao chão. Bola no chão. Estava lendo muito o artigo aí. Se foi o time que tocou ou não. O time que posicionou, que rilou na bola pela última vez, bateu no juiz, parou o lance. Parou o lance. Então o jogador deu o passe, bateu no juiz, a bola volta para ele. Aproveitando já que estamos aqui, também acabou aquela bola ao ar. Acabou, não existe mais também. Acabou isso. Jogar para cima. Não tem mais. Tem aquela, ó, os dois aqui vão jogar para cima. Para evitar o tal da falta do fair play. Então, o último time que avançou a bola, se foi para a lateral, se bateu no juiz, ele sempre vai ser beneficiado com a bola agora. A bola direto no chão agora. Direto no chão. Boa mudança também. Boa mudança. Boa mudança. Todas são boas, hein? Todas são boas. Só essa da mão aí, do pênalti, que eu vivo meio preocupado. Mas já era polêmica, na verdade. Tem mais uma aqui. Vai. Rapidinho mudando aqui. Tiro de meta. Eu achei essa sensacional. Essa é essencial de dar para o campo. Vou mostrar aqui. Dodô, mostra aqui. Essa aqui é essencial justamente para o time do Hernandes, do Santos. Do Santos. O Sampaoli gosta de sair com o goleiro, com o pé. Tá. Aqui, ó. Pôs a bola aqui, toca para o cara que está mais próximo. Ou dentro ou fora da área. O goleiro não precisa ir mais lá para trás para tomar aquela distância, perder o tempo de jogo e dar o chutão. Então, ele pôs, ele já vai até pegar o adversário de surpresa. É, vamos explicar. Porque até então, até hoje, você tinha que tocar para fora da área. Fora da área. Agora já não tem mais isso. Agora não é só o tiro de meta. A própria falta que ocorreu, ele tinha que cobrar fora da área. Hoje não. Ele pode tocar dentro da área para o jogador mais próximo dele. Até isso também. Muito. O futebol vai ganhar muito dinamismo a partir de agora. Olha, gente. Vai ser muito gostoso. Muito legal. Muito legal. Gostei muito, muito, muito. Pode votar aqui nos seus lugares. Vamos para o banco. Ah, tem o cartões. Eu esqueci. Tem mais um. Tem mais um. Tem os cartões, né? Que é dos cartões para os árbitros. Como é que é essa? Para os técnicos. Perdão, para os técnicos. Como é que é essa? É assim. O técnico vai passar a ser um jogador de futebol. Ele vai tomar o primeiro cartão amarelo, o segundo, o terceiro, até ser punido na próxima partida. Então, vamos pegar como exemplo o Sampaoli ontem. Tem suspensão. O Sampaoli. O Sampaoli foi expulso direto ontem. Não, então. Vai caber o árbitro. Vai caber ele. Se ele tomar o cartão vermelho, ele vai ficar fora da próxima partida. Tá. E se ele tomar o amarelo? Ele continua acumulativo para a próxima partida. Tá. Então, ele está com o amarelo, mas no próximo jogo ele pode estar lá. Pode estar lá. E se ele insistir na reclamação, segundo o amarelo. Só que tem um adendo. Se o árbitro não perceber quem está ofendendo ele ou reclamando do lado do banco, pode ser o fisioterapeuta, o médico ou o jogador reserva, o punido vai ser sempre o treinador. Ah, olha só. Vai sobrar para ele. Vai sobrar para o treinador. Então, alguém xingou, alguém mexeu para o professor. Já pensou o filipão, né, senhor? Nossa. Nossa. É um gestor de banco agora. Senta aí, rapaziada. Senta aí. Senta aí. Falamos para você de casa para... Isso vai começar sábado, hein? Já começa. Aliás, o Brasil é o primeiro país a usar essas novas regras. Sabe por quê, né? Pelo campeonato. Pelo campeonato. Começa três dias antes da mudança. Isso. Como o campeonato começa três dias antes, então o Brasil é o primeiro país já com essas novas regras. Depois, os outros países também vão aderir a essas novas regras. Eu gostei. Eu gosto. Já terminou o programa? Vamos só aumentar esse horário aqui, rapaz. Que coisa. Terminou o programa. Vamos lá. Terminou, mas vem para cá comigo. Só para dizer. Eu gostei. Para a gente dar o nosso apito final aqui, eu gostei. Eu também gostei. Acho que foi legal. Acho que o futebol vai ser gostoso. Gostei. Vai dar agilidade. A questão da bola, na mão, apesar de... A bola, mão ofensiva, vai dar muita justiça no futebol também. Porque teve time até fora do Copa do Mundo por causa de mão na bola. Verdade. Verdade. Gostei muito das suas explicações. Parabéns, meu querido. Obrigado. Nunca só sai. Deu um show aqui. Deu um show aqui para a gente. Manja muito. O cara conhece, rapaz. Gente, nós estamos indo embora. Muito obrigado para você que esteve com a gente até agora. Obrigado mesmo. SBT Esporte volta amanhã. Amira Filizora está chegando com o SBT e você. Tudo de bom? Um grande final de tarde. Uma grande final de tarde para todos. Vamos estudar as regras. Vamos estudar as regras. Vamos estudar as regras aqui. Vamos aumentar aí. Aprendeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri